O que eu falei lá do Vini Muro, fazendo duas cordas só, a mesma ideia. Fala pessoal, padrãozinho aí de cestina, tá? Esse padrão eu acho legal que dá pra desdobrar ele, dá pra deixar em tercina, se a música estiver num andamento muito rápido, você pode deixar ele mais na metade da velocidade, tá? E é meio repetitivo assim, não é dos mais, vamos dizer, os padrões aí mais criativos assim, mas é bem usado em rock metal, early rock e se você estudar ele também, ele já ajuda a pegar mais fluência também, tá? Aqui você vai tocar três, a escala aqui na sequência, três notas, vai tocar aqui embaixo três notas, e aí você vai partindo dessa segunda corda que você tocou, aqui toquei na sexta corda três notas, e na quinta três notas, eu vou repetir a mesma ideia. Pra quem tem bastante ideia legal disso daí é o Vini Muro, tem uma videoaula antiga dele que é muito legal, se tá no playlist aí no meu canal, aí a videoaula dele, ele destrincha isso daí, tipo de um jeito, ele faz na vertical, na horizontal, tipo em duas cordas, faz de várias maneiras, né? Por exemplo, ó, vou fazer só na vertical, pra vocês verem o efeito que vai dar, tá? Dois, três, quatro, tá aqui no canal. Beleza, ó, vou subir o andamento, ó, vou subir o andamento, vou colocar em 110 aqui, tá? O que vai acontecer aqui, ó, por exemplo, provavelmente, bastante gente que é intermediário, assim, provavelmente eu não tenho a velocidade pra fazer isso daí, aí pode jogar, se a música estiver em 110 bpm, por exemplo, pode jogar em tercina, ó, seria, é, tac, 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 tá, 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 tá o que eu falei lá do Vini Muro fazendo duas cordas só a mesma ideia eu vou fazer uma Bt aqui gravar uma base 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1. É mais que é chato ainda, mas pra estudar pode fazer no braço inteiro e depois tentar resolver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL